A Prefeitura que vive também, como todo o Brasil, num momento de crise econômica. O senador Zé Maranhão, essa semana, voltou a falar que não tem possibilidade de se unir com o PSB. Como é que você viu isso? Olha, eu já tenho conhecimento disso, até porque tenho estado muito com o governador, o senador Zé Maranhão. Nós temos conversado muito sobre o futuro do nosso partido. E eu não tenho dúvida que o PMDB estará com o PSD, com o PSDB e outros partidos políticos que fazem parte do campo da oposição. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso direcionamento, é esse o nosso propósito em favor da Paraíba. O senador tem dito contrário, que o PMDB terá candidatura própria. Na hora final, quem é que decide? Olha, o governador Zé Maranhão, tá certo? Ele é um homem experiente. Ele sabe que esse momento é um momento de unidade. Se as oposições estiverem todas unidas, o que é importante é saber que o PMDB estará nesse projeto, dessa aliança que foi fundamental para a vitória aqui de João Pessoa, que com certeza fará a vitória também em 2018. E o PMDB de Campina Grande vai estar unido também com o PSDB? O PMDB de Campina Grande vai estar unido com o PSDB? Claro, o PMDB como um todo estará unido. Até porque a maioria na democracia é quem ganha. Ao mesmo tempo, também o senador disse que a coligação feita em 2016 não quer dizer que esteja já feita para 2018. Que há uma nova articulação com relação ao feito em 2018. Mas isso é lógico, né? As coligações só existem a partir das convenções. O governador Maranhão disse, olha, a coligação feita aqui em João Pessoa pode não ser do próximo ano. Por conta de algum partido político e tal. Agora, em relação ao PMDB, não tenha nenhuma dúvida que o PMDB não estará com o PSDB nas eleições de 2018. O presidente Temer cai ou não cai? Eu acho que o presidente Temer deve enfrentar agora o processo de votação no plenário da Câmara dos Deputados. Pelo que tem se dito, é aquilo que chega a mim, não existe na oposição maioria para dar prosseguimento ao processo. E, obviamente, isso tudo vai ser definido no voto. Se eu votaria pela abertura do processo e estivesse lá? Como partidário e como bom entendedor, acredito que não. Mas aí só analisando o processo como um todo, eu não estou nessa seara. E aqueles que estão destoando, a exemplo de Veneziano Vital do Rego, terá punição? Olha, aí só ele pode falar a respeito, não é? Ele já declarou que vai votar a favor do acolhimento do processo. O deputado Veneziano tem adotado posturas, não só essa, mas outras, contra o governo. Tem clima de Veneziano permanecer no PMDB ainda, inclusive aqui da Paraíba? Olha, ele sempre estará muito bem-vindo e sempre será muito bem-vindo no PMDB e ficará no PMDB enquanto quiser e puder. Obviamente, se quiser deixar a legenda, aí vai ter que justificar os motivos. O senhor aposta na manutenção dessa aliança para 2018? Eu aposto, eu tenho certeza e convicção. O que é que lhe dá tanta convicção, vice-prefeito? A convicção de que a Paraíba precisa de um governo melhor, um governo mais democrático, um governo que olhe para as pessoas e que efetivamente cuide das pessoas. Nós temos um Estado em que a violência campeia, o sistema educacional do Estado foi literalmente destroçado e a saúde deixa muito a desejá-la em ter sido privatizada. Obrigado. 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 Obrigado.